Filho da população nativa, negro e periférica Vamos acabar com toda essa guerra que não é declarada mais há séculos impera Os empurraram os guetos, nos jogaram na miséria Sempre perseguidos, tratados como bandidos Criaram a nossa imagem para nós sermos o inimigo O mais perseguido, o mais odiado, o mais perigoso e também o mais explorado Chega de chacina de execução, chega de extermínio da população Chega de policia, fora as milícia, vamos acabar com esse governo fascista Que não educa o povo para a libertação, que só aliena e mantém a exploração Chega de sofrer, chega de chorar, vamos acabar com a polícia militar Chega de sofrer, chega de chorar, desmilitarização já Guarde suas armas e descanse seu gatilho Não faça mais uma mãe chorar pelo seu filho Não atrapalhe quem quer progredir Quem está manifestando, vocês não devem reprimir Lutando por saúde, moradia, educação Que é o nosso direito e está na Constituição Chega de sofrer, chega de chorar, vamos acabar com a polícia militar Chega de sofrer, chega de chorar, desmilitarização já Chega de sofrer, chega de chorar, desmilitarização já Chega de sofrer, chega de chorar, desmilitarização já